Não faz o momento não? Espera aí nessa conversa aí Ah, vai com Deus Você traz minha filha logo Eu não sei resolver a planta aqui sozinha não Eu não posso fazer nada É que ela cai na cidade Não, ela quer só realizar o sonho dela Não precisa ir muito longe não Juízo É igual caminhão? É a mesma coisa você montar no caminhão e tá pulando né E você mora aonde? Você mora aqui na mesma pista aqui Que vai projeitado perto de Maitinga Tracado de Maitinga né Bora aí, vamos lá que tem uma carroça boa lá Tem outra? É charrete? Qual é a diferença de carroça e charrete? Essa aqui é de trabalhar É de vender coisa na rua no sábado Aí o menino meu, você vê, tá carregada já ó Já tava carregando Aí ele pediu Ele pediu Ele pediu a Leva lá de jeito Aí eu falei Não, vou andar com a moça aí Vou mostrar pra ela a cidade aí Ele falou Ah, tô, vai embora pai Ele falou Quem é essa doida? Ah, não Não é doida Eu gosto das coisas sim Eu andei na Sabe aquele homem que tem a parede de bode? Sei, sei Eu andei na parede de bode Lá em Maitinga Ô Biotoico Eu devo dinheiro Porque esse homem depois eu volto aí e pago ele né Ele é o que? É Biotoico Que eu compro aí É mercado Sabe mercadinho né Vamos passar na praça Viu? Viu na praça Tchau Rubens Vou levar nela E seu filho faz o que? Não, vende melancia, não sabe? Então essa carroça é do trabalho Agora a outra de passeio não é essa não Essa aqui é do Ah, essa é do trabalho Mas tá ótimo Mas você muda aí pra pular pra você fazer Aqui ó Aí esse caminhão Essas melancia eu não vendo não Ah, não vendo não? Não A sua é o que? Melancia Eu nasci de roça mesmo e outra corrida né Eu tenho um cavalo lá, caramelo o nome dele Pode ficar sossegada Vixe Maria E agora? Agora ele apanhou hein? Não, agora vai embora Não assolta é bolinha Como é que é o nome dele? Ele não tem nome não Não tem não? Não tem não Eu tenho dois cavalos e eu não tenho nome não Eita nóis Mas você mora aonde mesmo? A gente é de conquista A gente morava lá A gente tem cata lá É mesmo? Mas aí a gente veio pra pandemia Ficou passando na fazenda aí É, mas é aonde a fazenda? É no município de Caraíba Perto da Vila Mariana Ah tá Conheço muito lá tudo demais né? Eu não saio da cidade né? Eu vende alfaça, vende corrento, vende tudo aqui né? Ah é? Vende, não tem coisa aqui O meu ramo é negociar Tá certo Sua mãe também negocia né? Não, mãe é aposentada né? Não, mãe é aposentada eu também sou Mas eu vou falar Ela vem mais perto de mim Vamos voltar Tem que vender minhas coladas Vamos subir Vamos conhecer a cidade Eu não posso deixar amanhã só não? Não, eu vou conhecer a cidade Eu vou rodar Eu vou rodar amanhã Essa é menina bronzeada Essa é menina bronzeada Receba essa pedrada Eu sou minha e o da ara gonna Bora piruleta Música